Bom dia, meus amados seguidores aí, bom dia, quase o sul, quinta-feira hoje, né, já pensou quinta-feira, como passou rápido, né, esta semana, meus amados, passou voando, né, amanhã já é sexta, final de semana, e estamos aí, graças ao meu bom Deus, firme e forte na nossa caminhada, junto com vocês, né, meus amores, junto com os meus seguidores aí, vocês que não seguem a Sussu, vamos seguir aí, curtir e visualizar os nossos vídeos, que fazemos com muito carinho para vocês, tá bom, meus queridos? Já estamos aqui a postos, né, já tomaram o cafezinho, aquele café maravilhoso, que só as minhas queridas seguidoras sabem fazer aí, caprichado, o maridão, aí café da manhã para a criançada, né, já estão arrumando para a escolinha, Aqui já estamos arrumando as crianças para ir à escola, né, com esse tempo frio que está fazendo, 11 graus aqui em Corumbá, capital do Pantanal, né, as crianças ficam com preguiça de levantar, mas é só até amanhã, né, eles estão de férias, amém, por isso, né, meus amores? Vamos dar uma descansada, né, pelo menos 15 dias de descanso para eles e para as mamães aí que ficam correndo, né, no dia a dia aí com nossas crianças para levar para a escola. É isso mesmo, né, levar as crianças para a escola, agora eles vão dormir um pouquinho a mais, espero que durmam, né, porque quando não vai na escola clareando, o dia já querem levantar. Aqui em casa é assim, não sei, na casa de vocês, mas é desse jeito aí, essa criançada é demais da conta, né, É, vocês que já estão aí a caminho do trabalho, que papai que se abençoe a caminhada de vocês, estamos esperando clarear um pouco, né, Aí vamos seguir para o nosso trabalho, como todo dia fazemos, né, e pedimos que o nosso Senhor nos cubra com seu manto, nos leve, nos traga na paz, Que hoje se corra tudo bem, para todos nós, né, que a gente tenha saúde e força na nossa caminhada. E estamos aí, firme e forte, só agradecendo o papai do céu, tá bom? Bom dia para todos vocês, bom dia de coração aqui da Sussu, tá, um ótimo e abençoado o trabalho para todos nós. Beijo do meu tamanho, tamo junto, hein, dedo no like, hein, meus amores. Tchau, tchau.